Será que é essa a função dessa tão importante secretaria da juventude? Vejam só, show no espaço hall, que está proibido, com o Belo, quem estava com um camarotezinho lá curtindo a doidado? Salvino, secretário da juventude do Eduardo Paes. Aliás, consta, vocês vão ver a matéria aí, que tinham pessoas da Secretaria de Saúde, pessoas da subprefeitura de Jacaré-Paguá, a coordenadora de eventos da prefeitura também. Eduardo Paes, qual será a sua atitude em relação a esses funcionários? Porque você, comerciante, se você abrir a loja, provavelmente essa gente vai estar na tua porta te multando. Essa gente, se você botar uma mesa a mais do que o permitido, você vai receber multa. Se o ambulante estiver vendendo ali uma cocada para poder levar o dinheiro para casa, dentro de uma restrição, essa gente vai aprender a mercadoria também. Então, eu queria saber, Eduardo Paes, qual a atitude que você vai tomar com essas pessoas? Será que esse secretário da juventude, a função dele na prefeitura, é justamente participar das aglomerações para poder ver como é que os jovens se comportam nesses eventos? Será que é essa função dessa tão importante secretaria da juventude?